E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. A polêmica possibilidade de investigação por parte da Polícia Federal envolvendo fatos ligados à fundação do Partido Social Democrático, o PSD, em TAPES, no ano eleitoral de 2016, gerou muita discussão e informações desencontradas nos bastidores da política tapense, nas últimas semanas. Em busca de informações precisas e confiáveis, a redação da Lagoa TV buscou ouvir os envolvidos no caso. Após muitas tentativas frustradas, ligações e conversas, nossa redação conseguiu ouvir alguns dos envolvidos no caso. Nessa edição, você confere a entrevista com a candidata à vereadora Camila Rocha, colocada como presidente em um dos documentos que motivaram a investigação. Em entrevista exibida pela Lagoa TV, no início do caso, ainda em 2016, Camila ressaltou desconhecer os fatos e a ligação ao partido. Venho através desse vídeo do Lagoa TV falar para vocês que, assim como vocês estão surpresos com a história da fundação do PSD em TAPES, das assinaturas falsificadas, eu também estou surpresa porque eu fiquei sabendo que a Justiça Eleitoral tinha enviado esses papéis para a Polícia Federal através de uma notícia no Facebook, através de uma reportagem postada no Facebook, porque até então eu não sabia de nada, ninguém tinha me procurado, nem nada. Quando eu fiquei sabendo, algumas pessoas daquela ADA que estavam ali com a assinatura falsificada na ata já tinham sido ouvidas. Eu sei agora que o processo está em andamento, que a Justiça Eleitoral enviou tudo para a Polícia Federal, que o delegado está pegando o depoimento de todas as pessoas que estão ali na ata, que, se eu não me engano, são sete ou oito que estão ali, presidente, vice, tesoureiro, toda a formação da ata ali. E assim como a minha assinatura ali está falsificada, a das outras pessoas também estão. E eu tenho como provar que a minha assinatura é falsa, assim como eu já levei, eu já apresentei meus documentos na primeira reportagem, mostrando que a minha assinatura não tinha nada a ver com a que estava no papel. Então, quero dizer para vocês que, assim como todos já deram, acho que quase todos já deram depoimento, para o delegado, eu creio que até o final do mês o delegado vai ouvir todos que estão na ata, inclusive eu. Eu ainda estou esperando para poder dar o meu depoimento. E eu creio que até o final do mês todas as pessoas que estão envolvidas nessa ata falsificada vão ser ouvidos e ali eles vão tirar uma conclusão do culpado, de quem deu início ao partido e por que fez isso, por que levou de má fé, por que fez escondido, por que não comunicou ninguém, por que deu uma continuidade nisso. E igual o João Amaral falou na reportagem dele, existem três datas ali. Quando teve a reunião do apito, o partido já tinha sido fundado. A ata de fundação foi feita dia 2, o partido foi fundado dia 5 de dezembro e a reunião do apito foi feita dia 8 ou 10 de dezembro. Então, quando fizeram a reunião do apito, a ata já tinha sido feita. Então, antes de existir a possibilidade de criar o partido, o partido já tinha sido criado. Então, eu creio que a pessoa que fez isso usou de má fé e eu acho que se ela fez isso, ela vai ter que assumir os erros dela e pagar pelo erro dela. E assim, mais uma vez eu digo, estou surpresa com tudo isso, não imaginava que chegaria ao ponto de ir para a Polícia Federal. Então, quer dizer que isso foi um crime grave, eles consideram um crime muito grave e assim eu espero que tudo seja resolvido da melhor forma. Ainda nesse final de semana e nos próximos dias, você confere entrevista com outras pessoas envolvidas no caso, como o advogado Diego Brandão e o principal envolvido no caso, o vereador pelo Partido Democrático Trabalhista, Leonardo Petri de Souza. Fique ligado na programação da Lagoa TV.